É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Esse é o DJ Metralha, porra! Metralha na cara da concorrência, carrrrrr Olha só piranha, eu tô cheio de tesão Minha piroca envernizada, vou te tacar, é tudão Pode viver vagabunda e pinar no português É rachadão, rachadão, rachadão no xeretão 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 É mais uma do RD Piranha, pega essa visão Vai ficando aí de 4 e pinando esse bundão Eu te taca porra toda de porra, lhe o pau durão Taca a camisa 10 pro DJ metralha aí que é putaria, porra O Barcelona só não contratou que é muita putaria envolvida nesse nome Caralho Nós é putão, nós é safado, o bonde só cachorro O bonde só cachorro quando rebola teu bundão Te sarro de pau durão quando rebola teu bundão Te sarro de pau durão Mais uma do RD, esse beat aqui tá bom Novinha tá oriçada, rebolando o pacotão Nossa, o bonde é que é foda, é a tropa dos cachorrão Então rebola o bundão, te sarro de pau durão Então rebola o bundão, te sarro de pau durão Então rebola o bundão, te sarro de pau durão Isso aqui é naquele pique novinha, tu tá galuta A força, a onda, a pirata, a gostosa, o neto, sabe? VASIL 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 VASIL